Se você não é inscrito, corre e se inscreva aqui nesse canal Fatima e a palavra de Deus e a natureza é tão legal Ela também agradece a todos que já aqui se inscreveram Aqui nesse canal você vai escutar a palavra de Deus pra você meditar Salmos tão bonito, vocês vão gostar O Rei da Glória é o Senhor Unipotente O Rei da Glória é o Senhor Unipotente Ó porta, levantai vossos frontões Elevai-nos bem mais alto antigas portas Afim de que o Rei da Glória possa entrar O Rei da Glória é o Senhor Unipotente Dizem-nos que este Rei da Glória É o Senhor o Valoroso Unipotente O Senhor o Poderoso das Batalhas O Rei da Glória é o Senhor Unipotente Ó portas, levantai vossos frontões Elevai-nos bem mais alto antigas portas Afim de que o Rei da Glória possa entrar O Rei da Glória é o Senhor Unipotente O Rei da Glória é o Senhor Unipotente Dizem-nos que este Rei da Glória O Rei da Glória é o Senhor Unipotente O Rei da Glória é o Senhor Unipotente O Rei da Glória é o Senhor Unipotente 2 de fevereiro A apresentação do Senhor Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Capítulo 2, versículos de 22 a 40 E quando se completaram os dias da purificação Segundo a lei de Moisés Levaram o menino a Jerusalém Para apresentá-lo ao Senhor Conforme está escrito na lei do Senhor Todo primogênito do sexo masculino Será consagrado ao Senhor Para tanto deviam oferecer o sacrifício Em sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos Como está escrito na lei do Senhor Ora, em Jerusalém vivia um homem piedoso e justo Chamado Simeão Que esperava a consolação de Israel O Espírito do Senhor estava com ele Pelo próprio Espírito Santo Ele teve uma revelação divina De que não morreria sem ver o ungido do Senhor Movido pelo Espírito Foi ao templo Quando os pais levaram o menino Jesus Ao templo para cumprirem as disposições da lei Simeão tomou-o nos braços E louvou a Deus dizendo Agora, Senhor Segundo a tua promessa Deixas teu servo ir em paz Porque meus olhos viram a tua salvação Preparaste diante de todos os povos Luz para iluminar as nações E glória de Israel, teu povo O pai e a mãe ficavam admirados Com aquilo que diziam do menino Simeão os abençoou e disse a Maria Mãe Este menino será causa de queda E de reerguimento para muitos em Israel Ele será um sinal de contradição E a ti uma espada Traspassará tua alma E assim serão revelados os pensamentos De muitos corações Havia também uma profetisa chamada Ana Filha de Fanuel Da tribo de Azé Ela era de idade avançada Quando jovem tinha sido casada E vivera sete anos com o marido Depois ficara viúva E agora já estava com oitenta e quatro anos Não saía do templo Dia e noite servia a Deus Com jejuns e orações Naquela hora Ana chegou E se pôs a louvar Deus E a falar do menino A todos Os que esperavam A libertação de Jerusalém Depois de cumprirem tudo Conforme a lei do Senhor Eles voltaram para Nazaré Sua cidade na Galileia O menino foi crescendo Ficando forte e cheio de sabedoria A graça de Deus estava com ele Palavra da salvação Hoje Aguentando o frio do inverno Simeão Aguarda a chegada do Messias Há quinhentos anos Quando se começava a levantar O templo Houve uma penúria tão grande Que os construtores Se desanimaram Foi então Quando a geoprofetizou O esplendor desta casa Sobrepujará O dia da primeira Oráculo do Senhor dos Exércitos E completou que Sacudirei todas as nações Afluirão riquezas de todos os povos E encherei de minha glória esta casa Diz o Senhor dos Exércitos Frase que admite Diversos significados O mais apreciado Dirão alguns O desejado de todas as nações Afirmará São Jerônimos A Simeão Fora-lhe revelado Pelo Espírito Santo Que não morreria Sem primeiro ver O Cristo do Senhor E hoje Movido pelo Espírito Subiu ao templo Ele não é levita Nem escriba Nem doutor da lei É somente um homem Ora Havia em Jerusalém Um homem chamado Simeão Este homem justo e piedoso Esperava a consolação De Israel E o Espírito Santo Estava nele O vento sopra onde quer E ouves a sua voz Mas não sabes de onde vem Nem para onde vai Assim é também Todo aquele que nasceu do Espírito Agora comprova Com desconcerto Que não se tem feito Nenhum preparativo Não se vê em bandeiras Nem grinaldas Nem escudos Em lugar algum José e Maria cruzam A esplanada Levando o menino Nos braços Levantai Ó portas Os vossos frontões Erquei-vos Portas antigas Para que entre O rei da glória Clama O salmista Simeão Simeão avança Para as nações E para a glória De vosso povo De Israel Depois diz a Maria E uma espada Traspassará a tua alma Mãe Digo-lhe Quando chegue O momento De ir A casa do Pai Leva-me Nos braços Como Jesus Que também Eu sou teu filho E menino Com Simeão E Ana É toda a espera De Israel Que vem ao encontro Do seu Salvador Jesus É reconhecido Como Messias Tão esperado Luz das nações E glória De Israel Mas é também Sinal de contradição A espada De dor Predita A Maria Anuncia Esta outra Oblação Perfeita E única Da cruz Que dirá A salvação Que Deus Preparou Diante de todos Os povos Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo